E aí galera de Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Biel. Manda ver aqui pessoal, o que tá muito gostoso aqui? Essa comida deliciosa, pessoal. Nossa, essa música vai dar copyright, hein? Eu não sei se eu postar esse vídeo aqui no Facebook, também aqui no... É, no Youtube, né? Dá pra ver aqui, ó. Comida deliciosa do domingo, né? Caramba, olha a Coca-Cola aí, pessoal. Coca-Cola. E aí galera? Eu vou ver aqui pessoal. Manda, eu tô com a amiga, vou mandar um vídeo aqui pessoal. Eu tô aqui, eu tô aqui no canal. Aqui no vídeo, eu tô aqui no canal. Eu vou te fazer muito deliciosa, né? E aí, eu vou te dar uma coisa. Vamo ver aqui, mire? Ah, mire Coca-Cola. Mire Coca-Cola, pessoal. aqui é o almôndega o macarrão está ali ele está na copa ai tem que estudar minha mãe manda ai mãe diga o oi ai oi e é só isso pessoal eu quero te mostrar o que é 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 o que é? e mais